Um novo conceito de patriotismo Certamente não há no mundo outra palavra tão comum a todos quanto o patriotismo. Creio que não existe um só país que não a tenha como uma regra de ouro. No Japão, até antes do fim da guerra, um forte sentimento de patriotismo que não era visto em nenhum país tomava conta de todos os japoneses. Uma das causas, naturalmente, era o sistema monárquico em que o imperador era considerado símbolo do povo, adorado e respeitado como um deus vivo, e essa lembrança ainda é muito recente em nossa memória. É óbvio que a veneração ao imperador, que descende de uma única linhagem imperial desde o início dos tempos, fez com que esse sentimento se formasse no povo, e ao mesmo tempo algumas autoridades e pessoas ambiciosas influenciaram a população por meio da educação e da propaganda, para que tudo saísse de acordo com a sua conveniência. Como resultado, construiu-se uma nação muito singular como jamais se viu igual. Assim, proclamando a si mesmo um país divino, o Japão agiu como um filho mimado de uma família não tão rica. A situação havia se tornado mais insuportável, porque um grupo de lobistas, que podemos denominar de acadêmicos inescrupulosos, enaltecia e inflava o orgulho, de forma engenhosa, utilizando a história de outros argumentos. Assim, o sentimento de lealdade, de fidelidade e de patriotismo, quer queira, quer não, influenciou a nação, e o povo passou a não temer em oferecer tudo em prol do país e do imperador, até mesmo sacrificar a própria vida, considerando esse ato como da mais elevada virtude. Com a derrota na guerra, a presunção dos japoneses voou longe, e ao contrário do que tinha sido até então, nasceu neles um complexo de inferioridade. Para aumentar o espanto da população, a declaração do imperador Eu não sou Deus, sou humano, deixou o povo mais perplexo. Ocorreu ainda a promulgação de uma nova constituição que determinava que, a partir de então, o poder político estava nas mãos do povo. Dessa forma, foi um fato inédito o Japão, em toda a sua existência, ter se tornado uma nação democrática. Paralelamente, sobreveio a questão da abdicação do imperador, e com a exceção dos intelectuais, a massa popular viu seu futuro tornar-se sombrio. Consequentemente, o povo acabou se vendo sem rumo, e essa situação persiste até os dias de hoje, conforme a do conhecimento de todos. Ocorreu um fato muito interessante a esse respeito. Logo após o término da guerra, as pessoas que vinham encontrar-se comigo, diziam com expressão desapontada, É, apesar de tudo, o vento divino acabou não soprando, não é? E respondia, Que absurdo! O vento divino soprou, mas vocês o estavam interpretando equivocadamente. Originariamente, a vontade de Deus é ajudar o bem e punir o mal. Uma vez que o Japão atuava como mal, é óbvio que tenha perdido a guerra. Portanto, antes de mais nada, deveríamos agradecer e até comemorar, mas como não podemos fazer isso, temos de ficar quietos. Todavia acredito que chegará o dia em que todos compreenderão a verdade. Ouvindo isso, as pessoas diziam, Entendi perfeitamente, e iam embora aliviadas. Por meio desses fatos, podemos ver que nos assuntos relacionados à nação, os japoneses deixaram em segundo plano a questão do bem e do mal, visando apenas ao próprio benefício, e chegaram até criar o absurdo slogan político O mundo todo sob o mesmo teto. E a julgar que se o país estivesse bem, pouco importavam os demais. Considerava-se essa postura como prova de lealdade, fidelidade e patriotismo, e os japoneses seguiam em frente como se fossem cavalos com antolhos, puxando as carruagens. Desde aquela época, portanto, estavam sendo criadas as pavorosas raízes do mal. Quando pensamos em tudo isso, compreendemos que se o patriotismo não estiver em conformidade com cada época, e não se basear na noção de bem e mal, de certo e errado, será impossível traçar um grande plano de governo a longo prazo. Sendo assim, vou referir-me ao patriotismo, que estará de acordo com a futura era. Em termos mais claros, o fundamental é tornar daiju, o pensamento do Japão, que até hoje era shoujo, sintetizando ampliar o amor ao mundo e à humanidade. Em outras palavras, por amar o Japão, deve-se amar o mundo. Afinal, atualmente, tudo está se tornando internacional, e o isolamento e a indiferença já são ilusões do passado. Frequentemente, em termos concretos, daqui para frente, o patriotismo em nosso país deve consistir em assegurar a vida de nossos 90 milhões de irmãos e fazer do Japão uma nação moralmente justa e merecedora do respeito do mundo inteiro. A propósito, a discussão sobre o rearmamento está muito em voga. O problema reside nos argumentos a favor e contra, que se confrontam há muito tempo, mas não se chega a uma solução. Entretanto, segundo o meu ponto de vista, não se trata de um problema tão difícil assim. Isto porque, encarando a situação de uma forma prática, teremos uma resposta imediata. Em outras palavras, devemos abandonar o rearmamento se houver a garantia de que nenhum país invadirá o Japão. Caso contrário, devemos optar por um rearmamento de acordo com o potencial do nosso país. Jornal Eico, número 185, em 3 de dezembro de 1952. Notas Antôlios, peça de couro ou de outro material opaco que colocadas ao lado dos olhos de certos animais limitam sua visão lateral, o que os impede de se distrair ou de se espantar. Compartilhe os ensinamentos de Menchu Sama Bom� .